Olá, amores! Bem-vindo ao novo vídeo, amores! Bem-vindo ao nosso canal Idaria Moreno, meus amores, amores que estão chegando pela primeira vez ao canal, sejam bem-vindos, meus amores! Aqui falo em Deus, amor, superação, família e natureza. Hoje quero compartilhar com meus amores a Dama da Noite, Jasmine da Noite e um mês, mudas um mês, né? Um mês. Essas mudas têm idade de um mês, amores. Há um mês atrás nós plantamos juntos essa Dama da Noite, Jasmine da Noite, né? Plantamos juntos e hoje estamos vendo, né? Eu quero compartilhar com vocês, com você, amores. Hoje as mudas, né? Um mês de idade, quanto ela desenvolveu? Um mês, amor. Um mês, um mês, ó. Lembra que nós plantamos juntos, né? Aquelas mudas que eu retirei dessa planta mãe aqui, a planta mãe, olha como ela tá. Só tô esperando ela florescer, meus amores, né? Então, aí foi plantado esses três vasos. Nesse vaso eu plantei três mudas, olha como ela aqui brotou, essa aqui brotou aqui, aqui, outro brotou aqui, olha, três. Nessa folha saiu três novas folhas. Olha esse aqui, que lindo. Olha esse, amores, também foi plantado três folhas. Olha aqui, como é que estão. Olha essa aqui. Essa também foi três folhas. Olha. O segredo da planta, amores, é o habitar. Se elas gostam do habitar onde elas vivem, onde elas estão sendo cultivadas, folhas. Se elas amou, é o ambiente dela, ela retribui, assim, né? O substrato, se está bem drenado, com nutrientes balanceado, não de mais e nem de menos, né? Então, é assim. É folhas, elas retribuem pra nós. Com folhas, se é folha, é folha, né? E eu cultivo elas, amores, assim, elas pegam um pouco de sol da manhã, umas três horas de sol, assim, pouco sol. Não muito sol direto, não. Só pega claridade, bastante claridade, um pouco de sol. Nessa aqui, pega pela manhã. O substrato que nós plantamos, né? Foi terra de jardim e palha de café. Deu isso aqui, né, amores? Ó, já viu? E um mês, né, amores? Um mês. Olha quanto ela prosperou. Quanto é fácil o seu cultivo. Né, amores? Espero que você tenha gostado. Que vocês tenham gostado, amado o vídeo. É isso que eu tenho hoje para o nosso canal. E que Deus seja com você, meus amores, hoje e sempre. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E deixo no coração e até lá. Tchau!